Fala seus Gabrielzinho escondido no armário. Fala seus pícara sonhadora. Fala seus marmitinhos de casal. Como você tá sentindo amiga? Eu tô feliz gente. É o seu sonho tá aqui fazendo uma marmitinha com a gente. Sempre tem um programa na cama ou não. E por que não no sofá? Por que não no sofá? O que você tá achando? Cara, eu tô me sentindo assim, bem cozy. Mas falando sério, sabe aquela vibe assim, parece que a gente alugou essa casa e tá fingindo que é a casa de vocês? Sim. Mas é de verdade. Se você quiser dividir o aluguel, não tem problema nenhum. E aí você pode vir só gravar. Morar não, morar é demais. Mas sabe com quem você vai morar? Com o Gabrielzinho. O Gabrielzinho. Quem é ouvinte das antigas? Essa parte, eu não sei se eu queria. Queria sim, logo você. Sua profissão é essa. Sua profissão é conviver com os seres do aluno. Mas a Mabê, ela chegou aqui e ela falou, a primeira coisa que ela falou foi... Você mora aqui do lado. A primeira coisa que ela falou quando ela chegou aqui foi assim... Ai, vocês gravam de pijama, né? E a gente nem grava, eu fiquei um pouco preocupada. Porque a gente nem grava de pijama. E eu botei minha melhor roupa pra gravar hoje. Não, eu tô realmente assim, uma coisa mixista. Não, amiga, pelo amor de Deus, se isso não for um pijama, assim... Eu vou um pouco aqui na rua, assim... Mas esse é o seu pijama? Não. Não é, né? Ah, tá. Claro que não, né? Não. Espera. Ela chegou e reclamando e falou, poxa, vocês gravam de pijama? É que ninguém me passou um briefing, né? Ninguém me disse. Mentira, eu sabia o tempo todo que ia ser aqui. É verdade. Ué. Acho que é por isso. Eu falei assim, é um sofá, tem mantinha, mas não é a cama. Entendeu? Só que assim, essa é a minha roupa... De ir na rua. Não, eu iria. Entendeu? De ficar em casa. Parece que eu tô jogando, mas eu não tô jogando. Mas eu acho que é bom assim, né? Porque a gente grava no dia a dia com as nossas... Às vezes é meio pijama, né? É. É, hoje é meio pijama o meu. Mas não é pijama. Você pegou, você ficou triste mesmo com ela. Ela ficou triste. Ela fica apegada. Depois você vai embora uma vez, vai ver. Não, tô brincando, eu não vou. Vai meter o pau. Por causa da calça, sabe? É um mix de estampas. É uma coisinha meio tipo... Porque geralmente pijama, pelo menos eu tenho um pijama que ele é quadradinho. Tipo, quadriculadinho. Essa calça eu uso pra dormir mesmo. Agora essa aqui não. Agora a minha meia vai revelar o pijama aqui, ó. Natal. Natalina. Natalina. A mãe é assim, baixou 3 graus em São Paulo, ela já tá achando que ela tá em Bariloche. Mas é. Bateu um fiozinho. Tudo que ela precisa. E eu já me venho uma meia mais grossa. E o Quindinho então, ó. Olha o jeitão dele. Olha as pernas. É isso. Ele tá aqui entregue. E a Mabê, ela é assim, já uma convidada fixa, né, do Dona Zarrazão. É. Você é que tá chegando agora, né? A Mabê, ela já faz parte do Dona Zarrazão. E faltava ela virar aqui no nosso sofazinho, que a gente não tá assim, chamando... Não é festa. É, tamo inaugurando aos poucos esse espaço. Vem o João. Gente, só chama pessoas que moram no bairro, por enquanto. Que não tem desculpa. Não tem como fugir, não. Não tem que pagar carro de aplicativo, nada. Vem a pé. Vem a pé. Não, mas é porque tem que ter uma certa intimidade pra estar aqui com a gente. É. Na nossa casa, no nosso sofá, entendeu? Não é assim. Ai, vem qualquer um. Exatamente. Já teve participante de reality show que se convidou pra vir no Dona Zarrazão, e a gente não topou o pequeno da intimidade. Teve. Teve. E a gente vai revelar. Fica aí até o final. De reality show de casamento. Eita. E a Foquinha. Que se convidou. Então assim. E a Foquinha. Trava. É. E mais um pouquinho o André fala. Eu não tenho problema nenhum de falar. Vou falar o signo da pessoa. Qual que é o signo? Eu não falo por ela, por isso que ela vai brigar comigo. Tá. Mas qual que é o signo da pessoa? O signo dela eu não sei. Tem cara de que? Tem cara de que? Mas eu sei que ela é da última edição de um reality famoso de casamento. De casamento. Casamento às cegas, né? Pode ser. Aí você que tá dizendo. Gente, mas é que eu tô muito preocupada que eu esqueci. E foi uma grande personagem. Eita. Ai, mude. Não. A gente vai ter que cortar, né? Tá, viu? Bem-vindo à minha vida, uma vez. Corta. Não, não vai cortar, não. Aqui nada é cortado. Não vai cortar, não. Aqui é cinema. Não, mude. Não vai cortar, não. Ele fala muito. Mas tem um monte de gente no reality. Eu tô falando aqui. A gente corta mesmo as coisas. Porque o mude tá. Não, tudo bem. Pode dizer. Você tá assistindo. Você tá acompanhando aqui como é que é a vida real. Gente, eu tô deixando uma pessoa aqui, de ladinho, filmando tudo. Depois eu vou mostrar o que é a realidade pra você. É isso. Ai, mas o que eu tava falando? Da Mabê, né? Que a Mabê tá sempre aqui. Nossa convidada já é fixa, mas é a primeira vez em vídeo que isso acontece. Inclusive, é a primeira vez que a gente grava o Donos da Razão com a Mabê pessoalmente. Que é sempre remoto, né? É verdade. Ou quando a gente grava o podcast dela, o caso bizarro separado. Às vezes é. Vai um, vai outro. É verdade. É presencial. E aí, o Gabrielzinho do armário, né? Um clássico. E aí, sempre que tem um mistério na nossa vida, a gente chama a Mabê. Entendeu? Teve uma vez o mistério do vizinho, que também tem episódio que a Mabê veio desvendar. A gente pode até ver agora que pegar uma lupa. Uma lupa não. Hoje ela pode conhecer. A gente pode fazer o tour do Gabrielzinho. Mostrar o closet onde o Gabrielzinho mora. É. Onde ele roubou. Onde ficou o cheque. Exato. A cobertura do vizinho da frente, que misteriosamente… Eu acho que você tem que fazer um cheque, tipo um pix pra mim, só pra eu entender como é que foi o mecanismo. Ahn. Sabe? Tipo, vocês fazem um pix… Pix de quanto? Então, vou colocar… O valor do cheque? De forma alguma, é. Do valor do cheque. Ser uma coisa assim… Um método, entendeu? É que eu sou atriz de método. Ah, você é coach. E eu sou coach. Aí você precisa fazer um cheque, um pix, né? Que hoje em dia não faz mais. E aí, só pra entender… Se eu fosse o Gabrielzinho, como é que você faria? Como é que você faria? É uma coisa mais pra mudar o mindset, né? Isso, é. Eu sou muito assim, eu preciso ver, entendeu? Entendi. E aí, se a gente fosse votar nela, a gente ia fazer o M. De uma B. De uma B. Só esse M, pelo amor. Só é o único M possível. Tá vendo? Pelo amor de Deus. Agora aqui… Esses dias aí, a gente tá tendo sonhos muito loucos, né? É. E tudo que envolve mistério é uma B. É de sonho um negócio? Uma B. Vai ligar pra uma B? Não, vamos gravar episódio pra ela. Vamos chamar uma B pra desvendar o sonho. Gente, eu tô aqui. Eu tô estudando sonho. Você tá estudando? Como é que chama isso? Como é que estuda sonho? É isso que eu queria muito saber. Não, deve ter. Tem pessoal que estuda sonho. É, tem estudo. Mas não é… Dorminologia? Cada um acha uma coisa. Eu vou procurar. Eu vou provar. Mas como é que você vai provar? Eu vou procurar. Eu vou provar alguma coisa. É um estudo. Tá. Eu tô no início do estudo. Então eu não posso dizer… Comecei agora. Comecei semana passada. Fiz só uma hora de aula. E aí, eu não vou conseguir desvendar tudo. Mas eu vou dar o meu melhor. Tá. Mas você sabe que o Edu Establish deve ter estudado um pouco mais que você. Ele deve ter duas semanas estudando. Duas semanas. E ele sabe… Inclusive teve um… Até separei aqui pra te mostrar. Mostrei pra Modi. Que ele tem uma técnica. Ele… Você fala o que você sonhou e ele te explica o significado dos sonhos. Tá. Vamos botar aí pra todo mundo ver. E aí, a gente vai botar na tela ali, mas eu vou botar pra uma B aqui. Que é uma… Uma arte. Tá. Que é mais ou menos o que você vai querer fazer aqui nesse episódio, tá? Tá. Com certeza. É o briefing. É o vídeo-brief. Sonhar com um sapato na janela. Virada ou normal? Normal. Normal vai engalhar. É uma torrada. É sonhar com um lençol branco na… 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 Na cama? Tá tudo organizado. No chão? No chão você vai com a vida mais organizada mesmo. Tem que começar a ter mais disciplina. André Segat. Não, quando é Segat quer dizer que você vai encontrar com o Tcherry Figueira. Que sonhar com o Tcherry Figueira? Aí quer dizer que você vai lanchar naqueles postos de gasolina. Você vai ter lanche no posto. Sonhar com carpete sussurrado. Carpete sussurrado? Sussurrado. Carpete sussurrado é que você vai ganhar um cão. Ai… Entendeu? Impressionante, né? Meu Deus! Incrível. Desde criança eu faço isso. Não, e é muito bom porque… Ah, dente caído, por exemplo. Morte, morte. Morte. Não falha, né? Cortar cabelo. Alguém vai te matar. Tá vendo? É diferente de morte. Morte tem várias maneiras de morrer. Quando eu corto o cabelo, alguém vai matar. Aí depende da força. A questão do como que corta o seu cabelo é uma questão de como vai ser mais trágico ou não a sua morte. Muito bom. Segura também a ciência. Eu amo que ele fala sério, né? É. É isso, gente. Basta acreditar no que você tá dizendo. É estudo, né? É estudo, entendeu? É ciência dos sonhos. E as pessoas tão suscetíveis a acreditar em qualquer coisa quando elas tão sonhando. Sim. Porque elas querem ouvir um… Querem arrumar um significado, mas… As pessoas não querem mais pensar por elas mesmas, né? É. Eu, pelo menos, não quero mais. Então, se chega alguém aqui na minha casa e fala assim, o seu sonho significa isso… Gente, por que você conta isso? É um TikTok, né? Eu só vou ver na minha casa com todo respeito. É. Entendeu? Dizer o que significa o meu sonho. Eu vou chegar pra ele e falar não. Não. Exato. Mas, por exemplo, eu sonhei esses dias com muitas baratas na privada. É. Barato na privada já mostra que tá acontecendo uma infestação de pensamentos ruins pra você. Então, significa que a sua ansiedade, ou seu nível de estresse, ele tá durando mais tempo do que deveria. Então, ou você precisa aumentar uma terapia, trabalhar menos, ou você precisa, de repente, comprar alguma coisa, algum tipo de roupa preta que vai bloquear essa sensação dentro de você. Tá. Um dos dois. Nossa, combinado. E aí, vai descer pelo ralo, pela descarga. O ralo. O ralo da vida, né? É o ralo da vida. Poxa, Mbame. Tudo que não te faz bem, vai embora pelo ralo da vida. Muito lindo, muito lindo. Tem que tomar cuidado, porque às vezes tem coisa que vai pro ralo que deveria estar aqui. Entendeu? Eu li esses dias aí que o cara foi espirrar um pouquinho do cérebro dele e vazou. E eu falei assim, se isso aconteceu de verdade, eu tô fodida, porque eu espirrei muito, já, nessa vida. Você espurra muito. Claramente. Já tenho falado errado, né, na Dona da Razão. E o pessoal reclama da minha dicção, tá? É verdade. E não tá acertando uma frase inteira. É que eu tô cansada, né? Cheio de barato na privada. Cheio de barato na privada. É isso. O negócio de espirrar, eu já vi muita gente que morreu espirrando notícias disso. Ai, que horrível. E eu morro de medo de espirrar. Só que aí eu lembro depois que eu espirrei. Mas o espirro do monte é muito alto. Então. Eu tomo cada susto. E aí eu fico triste depois. Eu falo, podia ter morrido agora. Ele espirra muito alto. Eu tomo sustos assim. Ele dá tudo de si. Seu espirro é como? Meu espirro é alto. Na verdade, eu tenho um espirro que é sempre três seguidos. E ele é bem de boa. Mas se eu estou sozinha, é alto. É horrível. Aí você manda ver. Nossa, é muito gostoso, né? Agora espirrou no banco. Tá no banco. É, no banco. Dá uma segurada. Mas eu nunca espirro uma vez só. É sempre três. Sempre três? Sempre três. Que engraçado. É meio doido. Mas tem essa coisa de você segurar o espirro, acho que não faz bem, né? Não. Pode dar merda mesmo. Tem gente que correu assim, de segurar o espirro e dar pressão na cabeça. Ai, que horror. O cérebro explode. Gente, por isso que saiu… Vaza. Que vazou o cérebro da pessoa. Vaza barata, sai barata pelo pelo ouvido. Eu acho assim, a gente tem muitos orifícios por aqui perto do cérebro. Pra gente ficar bobeando, entendeu? Às vezes é um vazio, é um negocinho que saiu. Às vezes é um negocinho. Às vezes é um negocinho. Amiga, como você segura? Não, mas é porque você tá gravando. Você tá falando isso? Não pode espirrar assim, não. Eu acho que… É que eu não faço aquele espirro… É que você também não pode espirrar quando você tá gravando, né? Tipo assim… Modos, né? Você tá… Espirrar na cara da pessoa. Não, eu digo assim… Você tá entrevistando um ator, você não pode… É! Inclusive, meu maior pânico é acontecer com a… Vomitar. É… Não sei. Nem tô com vontade de vomitar. Mas isso é coisa que acontece muito em sonho. É você sonhar que você tá fazendo um negócio que você jamais faria… E você tem que conviver com aquilo. Por exemplo… Eu faria. Ok. Mas jamais ia acontecer. Esses dias eu sonhei que eu ia entrevistar o Ryan Gosling, que eu já entrevistei em Barbie, né? E aí ele ficava afim de mim na Junket. E aí ele me chamava pra sair e eu saía com ele e a gente se pegava. E aí eu acordei preocupada com o Modi. Mas tinha o André? Não tinha. Ela acordou preocupada comigo. Não, acordei porque eu falei assim… Ai, mas eu acho que assim, se acontecesse… Eu ia mandar uma mensagem pro Modi e ele ia falar… Manda ver. É Ryan Gosling. Não ia? Com certeza. Então… Igual eu… Mas eu… Aquelas coisas assim com celebridades… Mais, né? Malícia. Então, é que com amor… É que com amor… É que foda com a Foquinha… Você tá fudido, né? É que pra mim… Porque aí você fala assim… Ah, Ryan Gosling… Ah, já conheci. Ah não, porque eu já entrevistei, né? Margot Robbie. É verdade. Já foi. Já pegaria, já entrevistei. E a chance de uma pessoa, na entrevista, ela se encantar e se apaixonar… Até mais. Isso acontece, né? Na Junket. Cinco minutos de entrevista, realmente… Às vezes é um olhar. Mas aí eu sonhei… Mas foi no dia que eu tomei a injeção… Viu, Léo? É que eu tomei a injeção pra minhas costas. Que tem corticoide. E parece que faz um… Trá, né? Que você dá uma… Você fica aceso. E aí eu lembro que eu tava… Esse dia eu tava assim, plena. Aí eu demorei pra dormir e tal. Eu tive um sonho bom, que foi pegar o Ryan Gosling. Aham. E aí eu acordei preocupada. Só que o meu dia nem tava comigo, né? Porque eu tava no hotel. E aí eu acordei e falei… Gente… Um, triste. Porque não aconteceu. Desculpa, amor de Deus. Mas não aconteceu. Não, isso é atraso. E dois… O Modi… Tipo assim, cadê o Modi no sonho? Entendeu? É. Eu não sonhei… Faltou empatia. É, faltou empatia. Eu não avisou pra ele. Tipo, olha… Mas por que o Ryan Gosling? Por que que veio? É, por que veio. Sonhou com o Ryan Gosling. Por quê? É, o que que significa sonhar com o Ryan Gosling? Eu acho que o Ryan Gosling, ele é o Ken, né? Então, ele é o… Quando você olha pro Ken, você tem ali uma espécie do macho alfa. Que é um homem que gosta de revista de cavalo. É triste. É um homem que não consegue compreender o mundo da mulher. É um homem que dança. Triste também. Eu esqueci de umas coisas que ele faz. Dança. Que ele dança, né? É bobo, né? É, ele não tem nenhum tipo de pretensão de ter nenhum tipo de inteligência. Mas assim, até aí também… Mas é bonito, né? Mas é bonito. Faz bem você dar um passeio com ele, as pessoas verem, entendeu? Dá uma circuladinha. Mas você lembra do… Eu acho que é o boy do shopping. Boy de shopping. Entendeu? Boy de shopping. Você passearia com ele no shopping, então… Passearia. É isso. Comigo. Também. Ela já passou com você no shopping? É por isso que ela pega na minha mão se ela no shopping? Claro que pega. Se eles entram no shopping, automaticamente ela… É, eu vou indo atrás, né? Esse aqui é meu amigo. Será que é por isso? Olha que mentira. Ela falou assim… Ai, me espera aqui que eu já volto. Teve dia que ela jogou a chave do carro pra mim, assim. Eu ia manobrar. Olha só. É. No shopping daqui. Tem isso mesmo. Eu falei, não, amor. O carro é nosso. Meio complicado. E aí eu deixei ele lá e fui atrás do Ryan Gosling. Estava me esperando no Starbucks. Eu acho que o problema também, às vezes, do sonho do Ryan Gosling é que você pode entrar num… Às vezes você pode ficar traumatizada. Do tipo assim… É… Não… Eu não passei por isso. E aí você começa… É, tipo assim… Quem que passou por isso? E aí você chega na sua casa e você começa a procurar formas… Tipo assim… O que que alguém que pegaria o Ryan Gosling faria agora? Tipo assim… A pessoa tomaria um café… Seria… Um cereal. Aí você vai tomar um cereal. Você passa a desenvolver um transtorno… A Eva Mendes, né? Que é a mulher dele. É. Uma outra personalidade. Que não é a tua, entendeu? Porque você quer ser a pessoa que sairia com o Ryan Gosling. Que não é a foto. Você quer dizer que não tem o potencial pra sair com o Ryan Gosling? Eu acho que você tem o potencial. Mas, por exemplo, se você tomar café todinho e se você tomar, tipo assim… Tigrão. Entendeu? E foi esses dois aqui. Você não acha que isso muda com quem você vai se relacionar? Muda, muda. Eu julgo. Muda, entendeu? Ryan Gosling chega aqui. Você tá com todinho na mão. Pô, foda. Pesado. Pesado. Eu julgaria também. Tem que se preparar melhor. Eu julgaria também. Eu acho que pode ter um pouco disso também. Mas não tem o negócio de você criar vínculo com pessoas que você sonha? É como se você tivesse conhecido realmente a pessoa e você criou um vínculo. Eu acordei como se fosse verdade. Na minha adolescência, eu tive um sonho com a Letícia Collin. Olha… Nossa, você lembra até hoje? É porque eu… Aí eu fiquei apaixonado pela Letícia Collin na época. Ah, tá. Porque no sonho ela foi tão foda comigo e a gente praticamente andava de mão dada no shopping. Olha só. E aí eu falei assim… Pô, a Letícia Collin é a menina da televisão. Ela fazia alguma coisa na televisão na época. Aham. E aí eu fiquei meio obcecado pela Letícia Collin, tipo, na televisão. Porque na minha cabeça era do tipo assim… Pô, ela é uma menina legal. Legal. Eu amo. Só que eu não conheci ela, entendeu? Só que ela foi legal comigo no sonho. E aí eu criei o ideal da Letícia Collin e é isso. E até hoje você fica… E agora você encontra ela nos lugares, né? Em event. Encontrou a Letícia Collin. Já encontrei. Como é que foi pra você ir? E aí como você ficou? Passou. Passou? Passou. Eu acho. Mas isso também mostra um sonho que ele é mais pé no chão. Porque é mais fácil você ver a Letícia Collin do que o Ryan Gosling. Eu entrevistei o Ryan Gosling. Não, é que é o seu trabalho, sim. Mas, por exemplo, a gente pensando assim… Não é. Na pessoa normal. No otário. Entendeu? Pensando no idiota. Pensando nas pessoas que estão assistindo aqui. Quantas pessoas entrevistam o Ryan Gosling, entendeu? Não, realmente. Entendeu? Então, eu acho que pro ser humano médio é mais fácil encontrar a Letícia Collin do que o Ryan Gosling. Tá. Entendeu? Mas tem essa coisa mesmo. Eu já vi casos, tenho até amigos que são, que se apaixonam por uma pessoa real mesmo. Ah, isso aí é como a B, acordei apaixonada. Tipo, uma pessoa do convívio. E aí cria uma luzinha, né? E de repente você nem tava afim da pessoa, você nem pensou nada dela. E aí, de repente, já aconteceu assim comigo no passado. Tá. E não comigo eu. A pessoa que falou, nossa… Seu outro eu. Sonhei com você e… Ah, de uma pessoa sonhar com você. Isso. E falar tipo, nossa, bora. E aí é isso. Tipo assim, às vezes você nem pensou. E você sonhou e fala, e acorda meio afim da pessoa. Não é meio louco? É, porque eu acho que é um pouco de sugestão, né? Tipo assim… Tipo, por que você tá assumindo que ela alguma coisa tem? O que ela tem? É porque a gente acha que é o subconsciente avisando a gente… Porque tem várias teorias do sonho, né? Tem vários campos aí de… Ele é estudioso também. De ciência, de… Não, de religião, de várias coisas. Ah, tá. Aí tem gente que a gente… Ah, o sonho é… É, no espiritismo não tem. O sonho é você sair do… É… Passear pelo mundo. Aí tem a coisa científica do seu subconsciente querendo te dizer alguma coisa. Tem só… Você comeu muito queijo. Tem várias explicações. Tem o do queijo, né? Que é pesadelo. 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 Já passei por isso, de comer muito queijo. Tipo, fundi… A gente descobriu no Donos Arradão. A gente começou a contar… Quem que era? Não, foi com a Tiffany Justo. Isso. Não foi? Que a gente falou de sonhos há muito tempo atrás. E a gente começou a falar e tal, não sei o quê. Aí ela começou a falar de queijo e a gente começou a meio que se olhar do tipo… Caralho. Tá explicado. A gente teve uns pesadelos no dia que a gente comia muito queijo. É. Então fica essa dica aí. Quer viver perigosamente de madrugada, come queijo. O dia do fundi, né? Mas e seus sonhos, Mabê? Cara, eu tenho dois sonhos muito especiais. Um, quando eu tinha… É um sonho que eu sonhei durante muitas vezes na minha vida. É… Que eu voava numa minhoca cor-de-rosa que tinha três botões. Gente, é muito sua cara essa sonha. Gente, é muito minha cara. E assim, eu conto esse sonho pra minha mãe desde os quatro anos de idade. Eu sonhei tipo com quatro anos, com sete anos. É sempre, tipo assim, a mesma história. Eu tenho uma minhoca cor-de-rosa… Tipo, ela vive na sua casa. É, só que ela é tipo… Eu falo minhoca, mas ela é meio que… O formato dela é uma centopeia, mas eu chamava de minhoca. Tá. Porque acho que eu não sabia falar, né, centopeia. Mas ela é tipo quindinho, ela tá em casa. Ela tá em casa e ela é tipo grandona, assim. Tipo, ela é maior do que ele. Uma centopeiazona. Uma centopeiazona. E ela é muito rosa, é um rosa muito forte, assim. E… E aí, ela tem três botões. Tipo, ela também é um pouco tecnológica. Tipo, o botão de roupa, o botão de apertar… O botão de apertar. O botão de roupa, o botão de apertar. E eu acho que foi quando eu assisti… Como é que é? História sem fim. História sem fim. Certeza. Eu acho que eu fiquei com isso numa… Porque eu era muito apaixonada por esse filme. Eu amava esse filme. Eu era louca. Eu assistia várias vezes, várias vezes. E aí, eu sonhei com a minha cor-de-rosa. Então, ela tinha um botão. Tinha um botão que eu apertava. Ela tinha asas. Ela criava asas. Então… Muito à frente do seu tempo. Era muito à frente. Porque quando eu nasci, não tinha tecnologia, assim, desse jeito. Não. Mas eu contei, tipo assim, esse sonho muitos anos pra minha mãe. Tem outro sonho que ele é mais pesado. Mas você sonha ainda com isso? Não. A última vez que eu sonhei da minhoca, eu tinha uns 11 anos. Ah, tá. Faz tempo. Tipo assim, nunca mais sonhei. O segundo sonho, ele é mais pesado. Ele é triste. Que eu não sei. É… Existe… Eu acho que, por eu ser uma pessoa muito ansiosa, eu sinto muita culpa. Eu sinto muito… Ai, muita ansiedade de tudo, assim. E aí… Eu… Eu… Do papo com o Fabão. Vai. E aí… Eu… Eu… Tem um sonho que eu já sonhei ele várias vezes. Só que eu sonhei várias fases desse sonho. Tanto que eu já completou. Isso eu acho legal. Já sei. E é muito louco. Porque são vários anos sonhando. Eu não lembro a primeira vez que eu sonhei com isso. Mas eu sei que faz uns 10 anos. E desde então, várias vezes eu já sonhei com isso. Que é… Tem uma feira de ciências no colégio. Eu levo uma… Uma cobra. Uma cobra. Eu acho uma cobra na minha casa, coloco num potinho e levo no colégio. Dia normal. E aí eu derrubo. E quebra. E aí a cobra começa a ir nos alunos, tal. Mas não acontece nada. E… Beleza. Vida que segue. Minha vida continua. E eu sei… O colégio que acontece isso é o colégio que eu fiz a quarta série. Igualzinho. É o mesmo colégio, tal. O professor não é ninguém que eu conheço, assim. Mas no sonho é sempre o mesmo professor. Que é um professor de química. De química, não. Nem tinha química. De matemática. E eu… E ele… Beleza. Acontece isso e tal. Só que aí depois eu volto anos depois pra essa cidade. E eu descubro que aquele episódio fez com que o professor se prejudicasse. Aí você já é outra parte… Sonhou no outro dia. Essa história está contando a história toda. É. Tipo, você está contando a história toda. Aí o que acontece? É… Tipo, a diretora meio que demitiu ele. E ele perdeu a esposa, as filhas ficaram… Tipo, se afastaram. E aí anos depois, meio quando essa história já não era mais tão famosa, a diretora recontratou ele, mas tipo, pagando muito menos. Porque como ele tinha uma reputação ruim, então ninguém queria trabalhar com ele. Então, tipo assim, se você virar e falar assim, ah, eu pago 10 reais, ele aceitaria porque ele perdeu tudo. Mas como é que tem todas essas informações? Gente… É o roteiro de um filme. É o roteiro de um filme. É o roteiro de um filme. Gente, eu volto nesse dia e eu vejo ele lá e ele vira pra mim e fala assim, ah, eu perdi tudo por causa daquele dia que você trouxe a cobra aqui. E aí eu… O que que eu vejo? Eu vejo que eu destruí a vida de uma pessoa, sabe? E aquilo me dói muito, muito. Tipo assim, eu fico com muita dor. Porque é anos depois… No sonho. No sonho. E é anos depois e eu não tenho o que fazer. Porque tipo assim, ele já perdeu a esposa, as filhas… E assim, honestamente, acho que foi merecido. Porque eu levei… Quem que deixa uma criança levar uma cobra pro colégio? Realmente. Vamos começar por aí. Então assim… E outra… E outra… Você não conseguiu contornar essa situação boba com a sua família? Você é patético. Eu também acho. Entendeu? Eu acho. Então assim, eu fico puta hoje em dia. Porque eu fiquei sofrendo tanto com esse sonho. Eu sofro muito dentro do sonho. Quando eu acordo, eu falo, mas que bobagem… Ah tá, você não acorda e fica mal? Ah tá. Não, nem isso eu ficava. Hoje em dia… Mas você continua sonhando. É uma personalizada, né? Eu continuo sonhando. Eu continuo sonhando. Mas hoje em dia, eu não passo pano pra ele. Porque eu acho assim, eu era uma criança, entendeu? Com uma cobra. Com uma cobra. Com uma cobra. Uma criança, uma cobra é um sonho. É um sonho. E uma feira de ciências. E eu não acho certo o que ele fez. Também acho que não, sabe? Não, seja adulto. Encara seus problemas. Será que foi isso mesmo que a esposa saiu? Tipo assim, será que ele não era bosta? Será que ele não chegava em casa e não lavava louça? Aí ele pega e… Será que não tinha uma outra mulher? Não, senão ele teria com outra mulher. Mas agora aqui. Era o professor que você realmente teve no sonho? Não. Era uma pessoa X, outra cara. Era outra cara. Ele fala que é meu professor de matemática. E ele fala isso. A gente não tem nenhuma conversa. Eu chego lá e falo, nossa, você tá aqui ainda. Quer dizer, não foi a melhor frase. Você tá de cabelo azul ou seu cabelo quando você era criança? Como é em primeira pessoa, eu não me vejo. Mas você sonha na terceira pessoa também? Você não se vê no sonho? Eu sonho. Eu sonho. Cara, eu sonho mais em primeira pessoa. Não, não é sempre. Eu sonho mais. Isso também é uma pergunta boa, assim. De primeira pessoa, terceira pessoa. Mas esse sonho especificamente, eu acho que sou eu porque eu tô vendo através da pessoa que ele tá falando. Mas também… Se for parar pra pensar, quem disse que sou eu? Às vezes nem você. Às vezes você tá vivendo no corpo de uma outra criança que fez coisa errada e que tá te usando. Que tá me usando. Pra você sentir culpada no lugar dela. Mas isso é muito doido, né? Eu nem sempre sonho na primeira pessoa. Às vezes eu me vejo no sonho. Às vezes eu me vejo também. Tipo assim, uma situação meio que você se vê de cima, assim. É. É como se estivesse assistindo um filme que você tá inserido. É como se estivesse assistindo alguém do ponto de vista de alguém. Acontece muito bem. Depende da história. Depende da história. É meio bizarro. Mas eu tive um sonho mais recente que foi… Mas só uma última dúvida desse sonho. Você sonhou com ele há muitos anos. Muitos anos. E é sempre as mesmas cenas. Não vai pra outro lugar. Não. Muda. Tipo assim, antes eu sonhava só… Por exemplo, a primeira vez que eu sonhei, eu sonhei dele já no… Eu sempre chego e ele tá no quadro, na sala de aula, escrevendo no quadro. E não tem ninguém lá dentro. E ele vira e fala assim, ah, eu não falo mais com a minha família e tal. Eu sonhava isso. Aí depois que eu fui entendendo que ele não falava mais com a família, porque aconteceu isso. Aí depois que eu sonhei que eu, na feira de ciência, eu levei a cobra e por isso que ele… Certeza que transava com a professora de português e meteu essa. É, meteu essa. É verdade. Tudo safado. Eu acho. Eu tenho curiosidade, às vezes, uns sonhos meus que eu quero, tipo, do Ryan Gosling. Eu queria saber, tipo, ah, e depois? E aí não tem, não tem. Esse aí é o mistério do entretenimento. Acabou… É, acaba hoje. É isso aí. Você gerou um entretenimento que você não foi capaz de chegar no final. E eu tenho uma coisa polêmica pra dizer. Ih? Porque, como vocês sabem, eu sou estudiosa… Eu sou aí com esse momento. Eu sou aí com esse momento. Como eu sou estudiosa do sono, existe também uma teoria de que tudo que você sonha acontece só que em outro, tipo assim… Outra dimensão. Outra dimensão. Então, por exemplo, existe uma foquinha que tá, assim, pegando o Ryan Gosling. Aí, qual que é a minha pergunta? Nessa dimensão, ele tá com a esposa dele? Você tá com o André? Eu acho que não. Entendeu? É, porque ele tá em outra dimensão também. Outra dimensão também. Ele tá… O André tá em outra dimensão. Eu tô com a Letícia Collin. Será que ele sonhou também? Será que ele sonhou também? Eu tô com a Letícia Collin. Será que o Ryan Gosling sonhou e a Letícia Collin sonhou? Então, às vezes… Pessoas que a gente não conhece, por exemplo. Porque eles são famosos e eles não conhecem pessoas amônimas. Não, é. Aí ele sonha com uma pessoa X, que pode ser você. Já pensou se ele sonha com o seu rosto? É. Aí você vai entrevistar ele… Eu sempre te procurei. Que nem o filme do Nicolas Cage. Do Nicolas… Ah, é. Não vi. Puta, como é que é o nome do filme agora? Eu não assisti. Mas tem… Mas tem… Tem essa… Outras vidas, não é uma coisa assim? Não. Sete vidas? Não. Quatro vidas… Três vidas e meia… O homem dos sonhos. Tá. O homem… Nada a ver com… Nada a ver. Eu dormi… Eu nem comecei a ver. Lógico começou. Foi outra foquinha. Era outra dimensão. Era outra dimensão. Ó, isso é bom também. Tipo assim… Ah, você não fez tal coisa, não. Foi outra foquinha. Era outra foquinha. Eu lavei a louça. Outra foquinha deixou… Eu nem comecei a ver esse filme. Lógico começou. Outra dimensão. Então tá bom. É, você tava dormindo em outra dimensão mesmo. Aquele ronco demonstrou que você tava em outra dimensão mesmo. Tava longe. Mas esse filme é legal porque é isso. Ele é um cara, tipo, que ninguém dá bola pra ele. Tipo, é um professor. Professor aí, ó, professor. Olha lá. Parecia o Nicolas Cage, professor de matemática. Ele era… Gente, a pessoa se parecia. Será que ele era o Nicolas Cage? É. Uma B. Ele pode ser parecido com o Nicolas Cage. Gente, eu tô nervosa. Acho que eu não vou nem procurar. Será? Porque nessa história aí, todo mundo sonha com ele numa noite com esse cara. É. E aí ele vira uma pessoa famosa porque todo mundo lembra dele. Será que o Ryan Gosling era o Nicolas Cage? E eu beijei o Nicolas Cage? Pode ser demais. Ai, que sonho horrível. Pode ser. Porque tem isso, às vezes, no sonho também, que você jura que você tá conversando com essa pessoa, só que a aparência é de outra. É verdade. Não tem essas coisas? Tem mesmo. Ah, é verdade. Esses dias que eu falei que eu sonhei com você, não era você. Cara, isso é muito maluco. Tem alguma coisa que aconteceu na nossa relação que só os sonhos vão dizer. E eu tô perdendo. Lembra, por exemplo, eu sonhei essa semana mesmo. Eu sonho muito, né? Percebeu? Eu falei isso pro André, que não era você. Sonhei esses dias que eu tava com um bebê no colo e não era meu bebê. Agora, de quem era? Será que era um bebê de outra dimensão? Será que era o bebê? Será que era você mesma? Ou era o seu filho com o Ryan Gosling e você não lembra porque é a outra dimensão que te mandou esse bebê? É. Pode ser também. Tá aí. Tá explicado. Mas enfim, conta aí, vai. É... Não, eu ia falar... Nossa, realmente, minha cabeça... Eu ia falar de um sonho mais recente. Esse tem um mês, mais ou menos. E quando eu tive o que eu acho que foi o... Como é que fala? A paralisia do somo. Você teve? Eu tive. E foi horrível. Eu sempre morri de medo e sempre pensei assim... Ai, não, não vai acontecer comigo. Isso acontece com os ouvintes do podcast. Acho que... E eu tava feliz assim. Eu comecei... Olha como ela é. Ai, dane-se os ouvintes do podcast que passam por isso. Mas... Aconteceu comigo, gente. E foi horrível. E como foi? Conta. Eu vou contar, porque assim... É... Eu sabia que tinha uma presença no meu quarto. Tipo assim, só que é... Não eu mesmo, entendeu? Eu já tava sonhando. É o sonho. É o sonho. E aí eu sonhei... Tipo assim, foi um dia que eu tava muito cansada. É... Eu tinha chorado. Eu não consegui dormir porque eu chorei de cansaço. De tanto trabalhar. Não façam isso. Não trabalha, gente. Não trabalha. Só faz mal. A gente não trabalha. É, não precisa. Não trabalha. E aí eu... Eu cheguei num ponto que eu não conseguia deitar. De tão doidona assim, que eu tava... Porque eu tava assim... Não, porque amanhã eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa... Ah, sim. Então é melhor ficar acordada. Sabe uma coisa assim? Tipo, é meia-noite. A pior conclusão que você podia fazer. A pior conclusão. Você vai acordar às oito da manhã. Então a melhor coisa é ficar oito horas acordada. Entendeu? Tipo assim, doida, doida. E aí eu fiquei tipo assim... Não, porque eu faço... Aí eu fiquei tipo tentando encontrar maneiras de ficar acordada. Aí deu, sei lá, uma da manhã, morri. Perdi. Perdi totalmente. Só que eu deitei meio tipo em pézinha, assim. Que eu tava muito cansada, mas parecia que o meu corpo não queria descansar. E aí, do nada. Tipo assim, eu tenho certeza que eu dormi dez segundos e já isso já aconteceu. Tinha uma presença no meu quarto. Eu tinha uma sensação de que tinha uma presença no meu quarto. E aí, eu não tava com os olhos abertos. Eu tava com os olhos fechados. No sonho. No sonho. Mas eu sabia que tinha... É que eu não entendi na hora que era um sonho. Tá. Eu tava achando que eu tava vivendo aquilo mesmo. Porque era muito vívido, sabe? Imagina, você dorme no quarto e aí você sonha que você tá no quarto deitado no meu... Tipo assim... Então não parecia que era um sonho pra mim. Sim. E eram dois olhos que eram tipo em espiral, uma coisa bem brudilhante. Salopes. Muito... Muito... Gente, muito BBB. E eles estavam olhando pra você. E eles estavam olhando pra mim. Os dois olhões, assim. Então, tipo assim, ele era todo espiral, mas ele tinha uma pupila, entendeu? E era muito grande. Tipo assim, eu tô falando de um negócio desse tamanho. Ai, nossa. E eu... Com os olhos fechados, mas eu tava vendo que eles estavam assim. Eu falava... E eu lembro que eu pensava assim, gente, mas o que que é isso? Por que ele tá olhando pra mim? E eu ficava assim, por que ele tá olhando pra mim? E aí eu falava assim, ah, eu vou fechar os olhos. Aí eu fechava os olhos e eu continuava vendo. Ah! Gente, no sonho, né? No sonho. Eu tava sonhando. Que terror. Aí eu lembro que eu colocava a mão assim, tipo, no meu olho e falava, não, é pra... Aí eu ponho a mão assim e eu continuava vendo. Continava vendo. Aí eu virei e falei assim, eu vou abrir os olhos e eu vou fechar. Aí eu abri os olhos assim, tava lá. Aí eu fechava, não fechava, tipo, continuava. E aquilo foi me dando assim um negócio... Aí eu acordei. Aí eu acordei com uma sensação muito ruim, muito esquisita. E aí eu peguei e voltei a dormir. E eu sempre xingo as pessoas. Falo, gente, como que você volta a dormir? Ai... Mas eu acho que esse voltar a dormir não é muito racional, sabe? Acho que eu não tava com força mesmo. Nem pra lutar. Gente... E aí eu dormi. Aí quando eu acordei eu lembrei disso. E fica aquela sensação que você quer acordar e não consegue. Muito. Você quer se mexer, você quer abrir o olho. E assim, eu lembro que eu não senti medo. Tipo assim, na hora que eu acordei. De verdade, eu não senti medo. Você sentiu um alívio, na verdade. Eu senti um alívio. E aí por isso que você volta a dormir. Porque dá rápido. Relaxa. Acho que foi um pouco isso, assim. Mas tipo, era uma coisa... Mas foi tão vívido, sabe? E eu comecei a ficar nervosa. Porque eu falo, gente... É... Eu adoro me gabar. Não tenho medo de espírito. Eu moro sozinha. Eu tenho um podcast... Tem um podcast chamado Casa Bizarro. Há cinco anos, sabe? Tipo, eu... Quando eu gravava em casa, o Casa Bizarro, eu gravava de madrugada. Tipo assim, eu nunca tive medo. Aí eu falei, será que isso vai começar a acontecer comigo? Aí eu comecei a ficar um pouco tensa. Será que abriu a porteira? Não, mas faz um mês. Eu tenho medo de abrir a porteira. Eu tenho medo de abrir a porteira. Mas faz um mês. Ah, mas eu acho que... Ah, mas era um negócio meio... Subjetivo ali, né? É. Não era tipo um espírito te olhando. Não era um negócio... Então... Era dois olhos, né? Ah, mas era dois olhos gigante. Não era meio... Não foi na semana que você assistiu o musical do Beetlejuice. Não. Não, é pior que eu fiquei tão... Coisa... Porque ele era muito a vibe do Beetlejuice. E foi depois de assistir os filmes, né? Então... Mas eu não sei. Será que eu fiquei... Porque tem isso. Quando a gente fala muito de uma coisa... Eu vira e mexe, assim, se eu tô vendo alguma coisa, tipo, sei lá, no celular ou a gente fala de alguém... Geralmente eu sonho com a pessoa. O sonho que eu lembrei que eu tive, que eu falei, não vou te contar. É... Com quem que você transou, vai? Não, o que é isso? Vamos lá. Não. Tô acostumada já, vai. Fala. Tem uma piada aqui, nossa, que é uma realidade, mas é uma piada nossa, que é sobre a minha foto do Face ID do prédio. O que? Eu quero ver isso fazer. O que que aconteceu? Você vai ter que achar essa foto aí, sabe? Putz, que merda. Eu não vou conseguir achar. Pô, a gente vai perder a risada da Mabea assim? Tá bom, eu vou achar, mas calma aí. Saiu da casa dela, deu três passos pra vir aqui pra isso? Não, peraí, peraí. O que acontece? Nosso prédio mudou, todo esquema e agora tem captura de facial. Beleza, e aí tinha que registrar, acho que eu nunca conseguia registrar. Perdi o prazo, correria. Entrevistando o Rangó. É. Aí beleza, aí chegou um dia que foi um dia que foi o dia seguinte, um trabalho mega exaustivo que eu tive, que eu fiz penteado, não sei o que, gel. Cheguei tarde, dormi, acordei. Falei, ai, vou assim mesmo almoçar. Botei um bonezinho pra disfarçar, fui. Quando eu voltei, o moço aqui do prédio falou assim, não, Foquinha. Hoje você não vai escapar. Hoje. Tinha um prazo, né? Não, tipo assim, já passou, vamos hoje. Aí eu falei, ai, tá bom. Aí eu fui e tal, sentei. E eu sentei, tava desde o começo. Eu sentei dele e falei assim, pode tirar o boné? Não podia de boné. Era meio óbvio, né? E eu não tinha pensado nisso, eu tava em outra dimensão. E aí eu falei, bom, beleza, tirei o boné. Só que assim, tava um horror. E eu não tava me vendo. É que eu tava me olhando e falando, nossa, tá um horror. Eu falei assim, ah, deve tá dando um jeito aqui. Tipo assim. E aí eu falei, ai, quase falei o nome dele, não vou expor. Eu falei, ai, poxa, tô muito feia hoje. Tipo assim, que horror. Ele falou assim, não, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Tá tudo bem, é só pro registro. Eu falei, ai, então ótimo. Beleza. Nunca caiu nessa foto. É isso que um dia estamos entrando no prédio e aí... Não, calma. Fiz a foto horrorosa. Horrível. Mas é beleza. Você não viu a foto? Você viu? Vi, vi um horror. Aí rimos muito. Ele riu. Todo mundo riu. Gente, o cara riu. O cara que tirou a foto riu. É um grande problema. E ele falou, não, ninguém vai ver. Só que ele tava desesperado pra fazer essa foto. É. Beleza. Outro dia... Passou. Aham. Eu me maquiei pra um trabalho, cheguei belíssima em casa maquiada. Não passou o Face ID. Recusada. Essa mulher bonita naquela feira. Eu... Eu... Foi na terceira tentativa... Não vai dar esse golpe, não. Não. Terceira tentativa abriu. Aí eu falei, nossa, realmente eu tô horrível na foto. Nossa, que horror. Beleza. Mas ninguém vê, ninguém viu. Tá. Tamo chegando. Só que o que acontece? Aí mudou a entrada também no prédio. E aí a portaria tá sempre com vidro preto. Então a gente não vê lá dentro. É, ele é bem... Aquele filtro que você não... A gente não vê lá dentro. Só que coincidiu um dia da gente chegar, a Modi botar a cara, e por uma curiosidade do destino, a janela dele tava aberta. E aí tinha um monitor. Assim. E aí, na hora que a Modi botou a cara, automaticamente era noite, a gente olhou pra portaria. Tava aberto. O monitor assim ó, a carona da Modi. E a foto enorme. Três porteiras dentro. Minha cara desse tamanho. E vira e mexe. Cara, a gente não conseguiu estacionar o carro de dar risada. A gente não conseguiu entrar no portão. E vira e mexe. Sei lá, desceu um vizinho pra pegar comida, pra pegar uma encomenda. Todo mundo fica ali trocando papo. Você vê as pessoas na foto. É, você vê o último que entrou. Sempre tá lá. A minha foto, não. Eu tenho que mostrar. Eu vou ter que achar. É questão de honra. Vou render, né? Que eu vou achar. Então, eu fiz um negócio do Face ID do celular. Aham. Falando nisso, o belo celular se quiser mostrar pro pessoal a capinha do celular. Gente, capinha do meu celular, tá bom. Tijolão. Pra quem não teve, eu também não tive nessa época. Você que é da geração Z aí, tem um sonho de viver o que você não viveu. Exato. Inclusive, eu esqueci de contar, que aí eu sonhei. Aí a gente falou disso esses dias. Ela fez só o setup. Gente, aí a gente falou disso esses dias, que é sempre uma história que volta, né? Beleza. Dormi. Meu bom sonho. Meu bom sono. Sonhei que eu não conseguia refazer a foto. E por alguma... Tudo acontecia que eu não conhecia. Primeiro que eu sonhava que ficava... Não conseguia entrar no prédio, porque não me autorizava. E aí eu falava pro porteiro, não vai ter jeito. Vamos ter que trocar essa foto. E aí eu sentava na cadeirinha pra fazer a foto e não conseguia fazer a foto. Não tinha como. Alguma coisa acontecia e eu fiquei o seu inteiro tentando fazer a foto e não consegui. Meu Deus. O celular... Eu fiz uma vez também que eu tava maquiada e eu fiz o negócio do celular. Aí um dia que eu tava sem maquiagem, eu não conseguia desbloquear o meu celular. E eu comecei a ficar assim, gente, mas isso é bullying, sabe? E eu não conseguia desbloquear. Eu me senti assim. Eu tive que refazer, porque ele não me reconheceu. É a tecnologia dando risada da gente do jeito dela. Olha, do jeito deles. O roquinho dele, o que será que ele tá sonhando? É, né? Só que com você na portaria. Tá sonhando com a foto dele na portaria. Olha, não achei a foto, tô aqui, desesperada. Primeiro mistério que a Mabê não vai conseguir desvendar nesse podcast. Mas assim... Faz três dias que eu tô aqui, gente. Assim que eu achar, porque eu não vou desistir... Eu vou fazer um FaceTime com a Mabê, filmar e vou postar a foto também, tá? Comenta. Amiga, achei a foto. Você tá preparada? Não, meu Deus, não. Eu tô... Eu não sei se eu tô preparada, mas eu quero muito. Vai. Eu preciso pensar... Abre o e-mail que eu te mandei. Tem um e-mail novo seu. Vai. Posso ver? Pode, a foto. Posso? Amiga, com todo respeito. Amiga. Por favor. Amiga. Posso falar? Posso falar? Essa é a Vanessa, ela é enfermeira. Vanessa é enfermeira. Um dia depois dela fazer doze horas de parto, a Vanessa sai do plantão e ela te lança foto. Obrigada, amiga. Obrigada. Pra mim, parece que eu tô com uma... Que eu acabei de sair do banho e eu tô de cabeça molhada e eu tô com uma toalha nas costas, que é meu casaco horroroso, que eu escolhi o pior casaco. Pra vocês. Amiga, eu não sei. A foto tá muito engraçada. Não tô muito feia. Não tô muito feia. Não tô muito feia. Não, é que você tá feia. É sim. Pode falar. Não parece você, amiga. Pode falar que eu tô feia. Não, valeu a pena. Assim, de verdade. Amiga, você é linda. Obrigada. Você sabe que eu te amo. Obrigada. É que você é linda. Mas nessa foto, realmente, deixou a desejar um pouquinho. Obrigada, amiga. Eu vou melhorar. Deixou a desejar um pouquinho. Mas assim, tem tudo que você tem, né, amiga? Era super pra ser uma foto bonita. Foi só uma configuração errada. Foi só uma configuração errada. As cores também, né? Nossa, tá te apagando tanto. É muito… Por isso que eu falei de médica, sabe? Parece muito um jaleco, assim. Um negócio muito apagando e parece muito aquelas fotos de crachá, sabe? Sim, muito. Nossa, eu juro. Mabê, você não quer chamar o FAQ, então, dessa vez? É só falar assim. Tem que fazer a voz do André. Tem que fazer uma voz sensual. Tá. Falando FAQ, donos da razão. Olhando pro… Chegou a hora do FAQ. Chegou a hora do FAQ, donos da razão. Ó. Vamos lá, então, pro nosso FAQ. Vamos. E a gente revelou que era com você, né? Então, assim… Vem coisa mais bizarra ainda, né? Não, vem mais bizarra ainda. Arroba EllenXOZ. Fala, seu subconsciente doidinho. Oi, mãe, diz Mabê. Tive esse sonho há algum tempo atrás. Nele, eu e minha mãe íamos almoçar na casa de alguém, não sei quem. Ficamos conversando em uma mesa, dando risadinhas e comendo, claro. Na hora de ir embora, fomos nos despedir. A dona da casa pediu pra nos despedirmos da Shakira. E eu, assim… Ué… Nesse momento, ela abriu o forno e a Shakira tava lá dentro, deitadinha em posição fetal, pra caber lá dentro, provavelmente. Ela tava com a mesma roupa de quando participou dos feiticeiros de Waverly Place. Enfim, demos um tchauzinho pra diva que retribuiu e seguimos a vida normalmente. Gente, o que Freud diria? Ela… Fico pensando o porquê de eu ter guardado o look da Shakira até hoje na memória também. Isso daí me pegou também. Waverly Place… Ela tava que nem a Débora Seca com a Sol na novela América, no porta-luva. Gente… Só que dentro do forno. Eu achei que a Shakira era uma galinha, sabe? Tipo assim… Tinha uma cara que era um chuala da família. É, tronto total. E eu fiquei imaginando ela na posiçãozinha fetal. Agachadinha. Puxando, puxando. É, hips don't lie mesmo. Mas tava desligado o forno, né? Será que tinha geleia nela? Nela inteira. Nela inteira, besuntada. Besuntadíssima de geleia. Agora, nessa leva de famosos, né? Uhum. Milena Santos mandou… Fala, poupador de energia. Uma vez, em uma das minhas paralisias de sono, eu estava deitada na cama e o Projota entrou no quarto… Uma faca desse tamanho? Desse tamanho. Apontou pra minha luminária, que tava acesa, e disse… Cara, cara, vem aí. Pra que serve a luminária acesa quando tá de dia? Tá de dia. E saiu ele todo marrento do meu quarto. Depois disso acordei. Mas achei uma cena meio The Office. Beijos, amo vocês, meus dois podcasts favoritos reunidos. Fez um drop da luminária e saiu. E saiu. Gente, que sonho bizarro. E era paralisia do sonho. Paralisia realmente. Que terror. É puxado. Que terror. Imagina, o Projota… Fazendo um rap… E assim… E ele tinha razão, né? Será que o Projota tava dormindo e o Projota saiu do corpo dele e foi passear e caiu na casa dessa menina. Na outra dimensão. E aí ele chegou e viu a luminária e falou… Não faz sentido. Que absurdo é esse? Porque ele é isso, né? Se tem alguma coisa que ele não gosta, ele faz um rap sobre. Ele faz um rap sobre. É assim. Eu também faria se eu fosse rapper. A gente vai de Shakira pra Projota muito rápido. Aqui, só uma piadinha até. A arroba anagordo underline mandou. Ué! Na foto que eu postei. Eu fiz a chamada do Fachi com uma foto da Mabê. Ué! Essa não é a Foquinha? Só ouvindo esse último caso bizarro entenderão. Que a Mabê… Eu vou contar. Eu tava no aeroporto. Você nem sabe essa história. Eu tava no aeroporto. Eu tava… Derrubei alguma coisa no chão. Peguei e tal. A menina me ajudou. Ela… Você é a Foquinha? Aí eu… Eu buguei. Tipo, será que eu sou a Foquinha? Será que eu sou a Foquinha? Aí eu falei, não. Mas eu sou amiga dela. Aham. Eu falei, não, é verdade. Aham. Eu sou amiga dela. Aham. E eu falei… Tipo assim… Eu falei, eu tenho WhatsApp dela. Vamos ligar pra ela. Quer ligar pra ela agora? Eu ia atender. E aí, eu contei num episódio com o Fabão e o Thiago. O que o Fabão falou? Qual que foi a teoria? Não, o Fabão falou assim, que na hora que eu liguei, você me bloqueou. Entendeu? Porque, na verdade, você não era minha amiga. E eu fiquei, tipo, lá assim, no aeroporto. Eu sou amiga da Foquinha. É! Eu juro que eu sou amiga da Foquinha. E as pessoas, tipo, rindo de mim, assim. Não acredito. Amiga, você é minha amiga. Não somos amigas? Mas, assim, não somos a mesma pessoa. Não sou. A Mabê tem cabelo azul, gente. Gente… É isso que difere, gente. Assim, a gente é bem desparecida, né? Não é. Não tem nada a ver mesmo. Não tem nada a ver. Eu queria saber qual foi o grau que ela… Que, às vezes, tem alguma coisa que remeteu. Não, tem gente que me confunde com a blogueirinha. Gente, mas… Pô, mas aí… Não, não tem nada a ver. Mas é que a Foquinha com blogueirinha é dia TV? Aí, acho que é tipo assim… Eu acho assim… É, então, ainda se eu tivesse um… Sei lá, apresentar os programas, não sei. É… Eu achei tão… Mas foi tão genuíno. Você é a Foquinha e eu… Ela achou que você tava… Porque ninguém me perguntou isso antes. Eu fiquei pensando como… Ninguém me perguntou isso antes. Como é que você vai? Eu respondo. A Mabê tem cabelo azul, gente. E eu fiquei assim… Cara, mas assim… Tipo… Em que mundo que ela consome a Foquinha, mas ela nunca viu o outro? Não consome. Não consome. Tipo assim… Eu acho que ela ouve você em podcast. É, pode ser. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E daí, tipo… Ouviu o episódio da Foquinha no seu podcast. Exato. Viu a gente juntas. E aí ela falou… Essa é a Foquinha, essa é a Mabê. Ah, pode ser. E aí nunca mais foi atrás de entender. Mas aí, né… Muito bom. Mas eu fiquei muito assim, gente. O que rolou? A Kemely Gregório, que é a nossa doninha assinante maravilhosa. É de putaria, certeza. É, não. Não sei, mas é sonho. Será que ela vai ter? Porque ela sempre manda as coisas de putaria pra gente. Nada, é tudo de putaria. Oi, eu sou. Vamos lá. Oi, Mô. Diz oi, Mabê. Queria dizer que essa é a minha collab favorita. Amo muito vocês juntos. Vamos lá. Sempre ouvi dizer que não tem como sonhar com a mesma coisa várias vezes. Porém, comigo isso é diferente. Eu tenho o mesmo sonho desde que eu era criança. É como se eu estivesse num quarto muito grande, sem fim e escuro. E tem alguém dando risada de mim muito alto. Ai, que medo. Tenho medo de risada. Coisa meio dark, assim, sabe? No sonho eu chego a ficar desesperada tentando correr, porém não vejo saída. E a voz rindo de mim. Será que nos meus medos profundos tenho medo das pessoas ficarem rindo de mim? Decifrem. Beijos. Façam essa collab mais vezes. Quero ver a Foquinha no caso bizarro de novo. Vai ter, né? Não saiu ainda. Vai ter aí. Vem aí. Ou já saiu, porque esse episódio a gente tá gravando… É verdade. Porque a gente tá viajando essa hora, né? Que tá de férias. Essa hora a gente tá tomando um belíssimo de um vinho. Mas o… Na outra dimensão a gente já tá. Na outra dimensão. A gente já tá. Cara… O que você falaria pra Kemely desse sonho? Kemely, eu acho que você já tem esse medo, né? Eu acho que você já tem esse medo. Agora, uma coisa que você não deveria ter medo é que assim… Se você tá num quarto sem fim, né? E pensando que o metro quadrado hoje em dia é caro, você tá bem. Você tá rica. Né? Um quarto que você não consegue nem ver onde ele acaba… Gente, quem é que tem um quarto grande? Qualcas pessoas? O meu quarto só cabe a cama e uma. Uma mesa. Se eu colocar duas, já não dá. Quer dizer, a casa do Márcio Garcia, que ele botou à venda? Nossa, a maior mansão… 150 milhões de reais? O quê? Será que ela sonhou com a casa do Márcio Garcia? Você me quebrou quando você falou que ele pôs à venda. Eu pensei que ele tivesse colocado à venda e tentado… Era tão grande que ele não conseguia chegar na parede. Ele não conseguia chegar na parede. Será que ela sonhou com a casa do Márcio Garcia? Eu acho que foi. Será que é ele que tá rindo dela? Porque ela é pobre? Pode ser. É isso. Eu riria se eu fosse o Márcio Garcia, com todo respeito. Se eu fosse o Márcio Garcia… Imagina você tá num nível da sua vida aí que você bota uma casa pra vender de 150 milhões. 150 milhões. É a casa mais cara do Brasil. Quanto dinheiro você tem? Cara, é muita coisa. E eu fiquei nesse vídeo muitos minutos. Você assistiu a casa toda? Porque é o corretor… É uma casa legal? Porque eu fico meio brava. Eu sempre olho a casa e falo… Tem umas casas de uma galera muito rica que não tem bom gosto. Não, mas… Mas tem. É tipo, vai ver a casa do Luciano Huck mais. Mas isso que eu tô falando… Qual que é o lance? É, qual que é o lance? O que adianta você ser rico e você não ter bom gosto? É… Não, não, mas tem muito ali. Eu tô falando de outros ricos. Não, não, gente. Já tá em outra dimensão. Vocês tão só criticando gente rica que tem mau gosto. Não, mas tem muita gente com mau gosto que é muito rica. Parece que também é casa de revista. Mas virou um negócio que casa de revista é coisa sem graça. É. Tem personalidade. Que é tudo branco, não tem uma parede… Esse é pra você, Kim Kardashian? É. Não, Kim Kardashian parece… Que porra é? Parece um museu. Minimalismo pra quê? Minimalismo pra quê? Quer ser rico e ser minimalista? Vai lá e tem uma pia gigantesca que o cara fez que não sei o quê… Porque a torneira… Ah, querida. Dá licença. Dá licença. Nath Jalili. Eu tenho muito sonho bizarro. Sonho muito, com muitos elementos, sempre. Quase sempre lembro nem dos meus sonhos. Quase sempre não lembro dos seus sonhos, né? Tá. A parte bizarra e até meio ruim é que vira e mexe algo do meu sonho acontece. Hum… Muitas vezes são coisas banais, tipo… Eu amei. Sonho que encontra alguém varrendo a rua usando azul. Nossa, foi muito específico. Isso acontece no dia seguinte. É. Tá. Vez em quando, acontecem coisas mais fortes. Tipo, uma vez eu sonhei que o mercado da cidade onde eu cresci, e já não moro mais, há anos, pegou fogo. E cerca de 10 dias depois, um outro mercado mais dessa mesma cidade pegou fogo e foi destruído. Mas o pior rolou esse ano. No dia 24 de junho, meu irmão me ligou no meio da tarde e eu me assustei. Ele me disse que meu tio padrinho tinha falecido. Absolutamente do nada. Dizíamos sempre que ele tava mais saudável que todos nós juntos e que ele sobreviveria a tudo, porque de fato ele já venceu um câncer nos anos 80 que nunca mais voltou. Foi um baque imenso, uma correria, porque teríamos que ir para outro estado, pro velório, uma absoluta doideira. Fiquei muito triste. Todos nós da família ficamos em estado de choque, porque ele ainda não era tão idoso. Eu tô na dúvida se é sonho ou não isso que ela tá falando. Eu também tô perdida. É. Vamos lá. Fiquei muito mal pelo meu pai também, pois ele era o melhor amigo dele. Depois que voltamos da viagem do velório, resolvi ficar na casa dos meus pais até o domingo pra ficar do lado do meu pai. Acho que é verdade. Enfim, estávamos todos com a cabeça bem zoada. Muita coisa aconteceu em pouco tempo. Estava difícil de digerir. Domingo, antes de voltar pra minha casa, resolvi tomar um banho nos meus pais. E as memórias do velório começaram a passar na minha cabeça e eu comecei a pensar. Será que essa parte realmente aconteceu? Isso aqui parece um pouco de sonho. Ela tá que nem a gente agora. Meu Deus. Fiquei com a sensação estranha de que eu tinha sonhado com aquilo tudo. Saí do banho e peguei o celular e a primeira coisa que eu fiz foi procurar. Sonhei no WhatsApp, porque com frequência minha família conta o que sonhou uns para os outros. E eis que me deparo com a seguinte mensagem mandada dia 12 de junho. Nossa, sonhei que tio Moacir tinha morrido. E aí alguém mandou uma mensagem e ela respondeu. Pois é, amém. Acredita que voltei a dormir e continuei sonhando com isso? Aí continua, tá? Aí agora ela vem falar pra gente. Esse dia eu só ia trabalhar a tarde, então acordei e mandei essa mensagem pra minha mãe. Voltei a dormir e continuei sonhando com o velório em questão. Exatamente duas semanas após isso, que foi numa quarta, eu estava lá na cidade que eu estava no meu sonho. vivendo exatamente o que o sonho me mostrou. Lembrando que soubemos da morte dele dia 24, mas por causa das pessoas que moram em outros estrados, o velório demorou alguns dias pra acontecer. Isso virou tema da terapia e fiquei com medo de ficar bem noiada com os meus sonhos. De fato, desde então eu estou com um pouco mais de dificuldade pra dormir e tenho sonhado muito com pessoas que morreram nos últimos anos. Mas não tenho exatamente medo e consigo não ficar tão ansiosa. Mas que eu fiquei passado com isso, eu fiquei. Até porque só fui lembrar que sonhei com o que vivi depois de ter vivido. Hum... Tipo assim, ela sonhou... Vamos lá, resumindo. Grande final da série, hein? Subiu crédito. Não, ela viu o roteiro. Ela estava vivendo, pensando em tudo isso. E aí ela falou, será que eu sonhei? Ou isso realmente aconteceu? E aí ela falou, deixa eu ver se eu falei desse sonho pra alguém. E procurou no WhatsApp. E ela tinha falado desse sonho pra mãe dela. No dia 12 de junho. Quando deu dia 24, isso realmente aconteceu. O padrinho faleceu. E ela viveu tudo que aconteceu no sonho. Cara, uma menina já mandou uma vez um caso bizarro. Que era exatamente isso. Que ela sonhava com o velório do pai dela. E ela chorava. E era super enigmático isso. E aí ela viajava pra, tipo, visitar o pai. E aí naquele final de semana, ela começou a viver. Ela começou a ver as coisas. Só que ela lembrou do sonho dela. E eu acho isso... Nossa! Eu acho que... Eu acho que isso mexeria muito com a minha cabeça. Eu acho que traz um pouco de esperança. Porque a Modi pode encontrar o Ryan Gosling amanhã. E engatar um relacionamento. Esperança pra algum. Né? Porque a gente tá pensando pelo lado ruim. Engatar relacionamento não. Engatar relacionamento não. E o sonho? A gente não sabe? Só se for um relacionamento. Um relacionamento triplo. Ou quádruplo com a Eva Mendes. Ele não faz... É, quádruplo acho que vai bem. Quádruplo vai bem. Ah! Agora ele gostou. Fazia o tipo dele. Agora mudou. Não, mas é... Mas eu fiquei encanada com isso aqui. Porque o mais doido pra mim é ela ficar na dúvida se ela sonhou ou não. Sim. Eu já passei por isso, sabia? Tipo, será que isso aconteceu? Ou será que eu sonhei? Vocês já não passaram por isso? Ah, tem sonhos muito reais. Não nesse nível. Não nesse nível. Não, mas tem sonhos muito reais mesmo. Eu acordo realmente não sabendo. E tem coisas que eu falo, será que eu sonhei? Eu acho que quando a gente vive também coisas... Tipo, a gente lida com a morte e tal. É. Tem toda uma parada envolvida que às vezes a gente nem percebe. Né? Que tudo parece meio que esquisito. Tanto que eu lembro assim, sei lá, de uma pessoa próxima a mim falecer. E eu tava vivendo aquele momento ali e eu só fui compreender de fato tipo três dias depois. Mas é verdade. Eu acho que tem um pouco isso. Tem. Mas não necessariamente com essas coisas pesadas, assim. Às vezes eu tenho... Eu acabei de tomar um remédio e eu não sei se eu acabei de tomar esse remédio. Eu falei, eu tomei esse remédio ou eu sonhei que eu tomei esse remédio? E aí eu comecei a ficar tipo assim... Que sonho bosta, né? Não, e é uma bosta porque eu fico assim, cara, eu tenho 38 anos. Eu não posso começar a ter que comprar aquelas caixinhas de segunda-feira, terça-feira. Marqueque amiga. Por quê? Eu mesma penso isso às vezes, porque às vezes eu... Porque às vezes eu não sei se eu tomei remédio. Aí eu lembrei... Aí eu falo, não, eu tomei ou eu sonhei? Outro dia eu fui tomar um remédio para minhas costas, que é super forte. Aí eu fiquei na dúvida se eu tomei também. Aí eu não tomei. Aí eu fiquei com dor. Dá uma merda. Ou seja, você não tomou. Não tomei. Não, aí eu não tomei. E fiquei com dor. Eu falei, bom, acho que eu não tomei. E se é o segundo remédio, você dá o primeiro toque. E aí fica, né? Bom... Que conclusão, quem chega? Nada, né? Acho que depois dos 30 anos, metade do que a gente vive é sonho. É melhor pensar assim. Quem der, hein? É melhor pensar assim. É, mas é. Mas é, não é mentira, não. Eu estou... Eu estudo. É, ela é estudiosa. Ah, semana passada. Eu estou estudiosa. Tá, então tá bom. Eu vou começar a botar como sonho. Por exemplo, quanta parte desse podcast aqui aconteceu de verdade? Será que a gente sonhou? De verdade? Bem pouco. Será que a gente sonhou? Ou a gente vestida de podcast. Ó, segundo o Léo, que me mandou aqui uma grande pesquisa, o estudo dos sonhos é a onerologia. Tá? Como eu tinha falado. Fica quase no início. Fica quase no início. Que a gente sempre aprende nesse podcast. Não é só palhaçada, não. É, gente. É coisa séria. É coisa séria. Amiga, obrigada. Ah, foi tudo. Foi muito bom viver essa marmitinha. Eu vou dormir aqui hoje. Vou ficar aqui, ó. Já fica assim, ó. Trouxe um travesseiro. É. Mas você não trouxe pijama. Não trouxe pijama. É verdade. Mas eu vou dormir com essa conversa. Mas aí atravessa a rua, pega e volta, tá? Não é um graça. Também é bem pertinho. Tudo certo. Então tá bom, né? Gente, eu sou amiga da Foquinha. Apesar dela ter tirado a mão bem rápido da minha agora. Eu acho que vão pegar esse corte aí. Vão pegar ele pra ele. Você no aeroporto. Fala aí, tem. Será que você sonhou? Ou eu tô o tempo inteiro com a mão assim, ó. E você sonhou? Pode ser. Eu acho que você sonhou que eu tirei a mão. Acho que eu sonhei que você tirou a mão. Mas esse episódio foi um sonho pros doninhos. Foi um sonho. Foi um sonho. Foi um sonho pra mim, gente. Tô tentando achar o encerramento. E acho que o Gabrielzinho, ele sempre esteve aqui com a gente. Ele tá aqui com a gente. Né? Uhum. Nossa, eu falei do Gabrielzinho. O André olhou pra mim. Não, eu olhei pro Kinder. Ah, tá. Outro dia o Gabrielzinho fez pirraça aqui, né? Fez pirraça. Fez. Tirou a mão, né? Tá. Não, porque a gente tava falando de espírito e caiu o tripé ali atrás. Eu te tomo um puta de um susto. Tenho certeza que é o Gabrielzinho. Todo mundo ficou comentando depois se for o Gabrielzinho. Pois é. Depois a gente vai fazer o tour lá. A Mabe vai conhecer ele pessoalmente. Vai. Mas enfim. Eu estarei no Caso Bizarro, né? Em breve. Ou já estou. O Mojo também está sempre lá. Estive recentemente. Então, recentemente. Vai ter agora no teatro. A gente tem que ir juntos, né? A Mabe vai ver no teatro. Será que já foi? Que dia que é mesmo? É dia 20 de outubro. Não, não. Não deve ter ido ainda. Não sei. É. Mas se não tiver ainda, já tá esgotado. Ninguém vai conseguir o ingresso. Pois fica aí a oportunidade. Não, é. Ele vai ser um episódio gravado. Então, vai dar pra assistir. Ah, que legal. Uma boa sorte. Vai ser muito legal. Parabéns. Vai ser tudo. E queremos ir juntos no Dona Zanaza, não. No Caso Bizarro. No Caso Bizarro. Acho que a gente foi faz muito tempo, né? Juntos? Juntos já, a gente já foi. Juntos eu acho que vocês nunca foram. Tipo, presencialmente. Foi. Que foi o dia que a caloteira te pagou. Ah, é verdade. Ah, nossa. Acho que foi. Nossa, faz muito tempo. É verdade. Que o elevador quase parou. Que coisas acontecendo. Será que ela te pagou mesmo? Ou foi um sonho? Então tá bom, né? É só. Então é isso. Deixa o pessoal nos comentários aí. Então conta o sonho de vocês aí. Interpreta os nossos. E se eu achar a foto, vem aí, hein? Beijo pra vocês. Grande beijo, gente. Obrigada, amiga. Foi tudo.